Planeta Atlântida 2020, do meu lado, The Mano, o cara que abriu um buraco no céu de Atlântida, tá ligado? Parou de chuveir, irmão, tu foi o responsável, o Kevinho tá na área, hein? Como é que ia voltar no sul e num grande festival aí com o Planeta Atlântida, velho? E aí, tudo bem? Cara, foi demais, expectativa mil, tô muito feliz, a galera curtiu, todo mundo pulando, foi incrível. Meu, recorde atrás de recorde, vamos dizer assim, ó, bilhão, YouTube, tipo, é tudo nosso a partir de agora. Como é que tu deu, tipo assim, ó, quando virou a chavezinha ali, um bilhão, qual é que foi a sensação, galera? Fiquei uma horinha, assim, na frente do celular vendo os números. É um grande sonho sendo realizado, não dá nem pra acreditar, nunca imaginei que isso seria possível, só tenho a agradecer a Deus, a todos os meus fãs, todo mundo que curte funk, que apoia o nosso funk aí, é demais, cara, não dá nem pra explicar, assim. Meu, super jovem e bombando, hit atrás de hit, hit maker e tal. Onde é que o que é vinho pode chegar, velho? Não sei, eu não sei de responder essa pergunta, não. Eu acho que é sonho atrás de sonho, quando eu conquisto um sonho eu já tenho outro em mente, então não sei onde pode chegar, não. Que massa, manda um recado pra galera que tá pensando em começar uma carreira assim como tu, tá ainda galgando a tua, tu já é um cara experiente, mas ao mesmo tempo super jovem, assim. Manda um recado pra galera que tá afim de virar um MC, virar um cara de funk, pop, assim, virar referência. Persista, muitas portas vão se fechar, mas isso é normal, é tudo aprendizado e tudo no tempo de Deus. Valeu? E não desista nunca, persista. Grande presença, valeu rapaziada, é nóis!